Bem-vindo a nossa nova aventura. Conheça a Índia como você nunca viu antes. Amastê. Primeiro, é importante dizer que caos é uma palavra usada em várias etapas e ela vai adquirindo significados diferentes. O primeiro referência que tem disponível no Wikipedia, essas coisas, é com o exíodo. O exíodo é o oitavo século antes de Cristo. E ele tem uma perspectiva de que antes tudo, 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 tudo era o caos. Como uma matéria inerte. Como uma possibilidade, como um grande vazio de onde tudo provinha. Aí depois pode ver lá a teogonia, aí do caos vem Gaia, aí não sei o que e tal. Aí depois tem o caos é o espaço entre o céu e a terra. É só para dar um alô, tá? Depois, eventualmente, é tão fácil pesquisar isso no Google hoje em dia que não vale a pena eu aprofundar. Porque a gente não está fazendo sobre perspectiva grega aqui. Isso é fácil da gente encontrar na internet. Eu só estou fazendo um certo timeline aqui. Em seguida, vem Pitágoras. Pitágoras, mais ou menos, 560, 480 a.C. E na parte do Pitágoras, a pergunta fundamental que era de onde a gente vem, que era a cosmogênese, ela passa a ter um atributo um pouco mais importante de como as coisas operam. Uma coisa é a cosmogênia e outra coisa é a cosmologia. No Exílio, a questão fundamental ainda era muito como é que isso nasceu, de onde isso nasceu, de onde isso veio. Não era como é que isso opera hoje em dia. Depois de um tempo, foi tendo um monte de pensamento sobre aquilo. Essa ideia de uma história de como as coisas foram criadas ficou mais ou menos estável. E vem uma outra pergunta que é como as coisas operam hoje em dia, que é a cosmologia. O Pitágoras está entre esses dois polos. E ele traz um atributo fundamental que é essa cosmogênia e cosmologia deve ser atendida primoritariamente a partir de termos matemáticos. Matemática é a linguagem da vida. Tem escola, pitagórica, etc. O problema é que Pitágoras a gente sabe muito mais pelo que os outros falaram de Pitágoras e pelos discípulos dele do que exatamente o que quem não disse a mesma coisa com Sócrates. Entre o Pitágoras e o Platão, há uma reviravolta filosófica importante com um cara chamado Sócrates. E esse cara chamado Sócrates, ele falou o seguinte, gente, para com essa baboseira de saber de onde veio, não sei o que e tal. Começa a entender o ser humano. Entende fundamentalmente como é o ser humano. E isso tirou do palco a ideia da cosmogênia, da questão dos, se isso veio do mito, não sei o que e tal. E aparece com Sócrates um primeiro vislumbre do que vai ser o preponderante da filosofia grega majoritária e canônica que a gente estuda hoje, que é o atributo da razão. É claro que isso com Platão vai ser reafirmado, mas a gente conhece Sócrates principalmente através de Platão. E Platão, se a gente pode definir assim, qual é o conceito mais importante na filosofia de Platão, provavelmente é Górdos. A gente vai se aprofundar nisso mais para frente. Mas, no Platão, tem um aspecto que é fundamental. Antes, a transição do caos para a ordem, ele não tinha nenhum agente. Tanto no Exíodo quanto em Petágoras, esses processos eram endógenos. Eles não eram feitos por um alguém. Contudo, através de influências péssicas, etc. e tal, dá para fazer várias teorias. O que importa é que no Platão, num livro chamado Timaeus, vem uma figura que é o Demiurgo. O Demiurgo é um cara que chega no universo, faz catablém. E isso tem ordem, tem lobos. Existe uma intervenção de um agente externo na formação do lobos. Isso é muito importante, porque isso vai ser um dos prioritários traços do que vai se formar a cultura ocidental. A cultura ocidental é uma junção da filosofia grego-romana, mais a institucionalidade militar romana, mais a tradição religiosa judaico-cristã. Todos esses três componentes se juntam para formar o Império Romano do Ocidente, que tem como marca principal ter o feriado principal do ano, em 25 de dezembro, e também o Papa de Roma, sendo reconhecido como figura principal de orientação política. É claro que hoje em dia isso não é mais assim, mas durante um bom tempo foi. Quando esse termo Ocidente e Oriente foi formado, era principalmente pelo Império Romano do Ocidente, baseado em Roma, e Império Romano do Oriente, em Constantinopla, ali na ocasião então. Mas o que eu quero ressaltar nessa parte de Platão ainda, é que Platão é o responsável filosófico pela separação da alma e do corpo. Depois, mais para frente, a gente vai ter um período onde vai haver uma tensão enorme entre a ciência e a religião, lá pelo século XVI, XVII, depois do nascimento de Cristo. E a solução vai ser o seguinte, a ciência fica com a matéria, a religião fica com a alma, inclusive com Descartes, inclusive ainda com Newton. Isso só vai acabar com Kant, certo? Então, essa separação da matéria e as leis de funcionamento físico ou qualquer coisa assim, e da alma, ela ficou vigente no mínimo uns 22 séculos, ok? Sem ser contestado dentro desse mundo que a gente chama de ocidental. Então, o Platão, a gente vai enaltecer o aspecto do Logos como sendo o princípio da cosmologia, certo? Com Platão, a cosmogonia já ficou ali meio que perdida no início, e o fundamental é entender como é o papel das ideias, como você acessa as ideias, e qual é o papel da filosofia. Então, com Platão, a filosofia é o principal responsável por atingir a essência do mundo, que é o mundo das ideias, ok? Até aqui vem Aristóteles, que é também o... Platão e Aristóteles em termos de influência da cultura ocidental, te direi que eles são majoritários, um por um lado, um por outro. Mas o Aristóteles, ele era muito mais categórico, de fazer caixinhas, etc. e tal. e estudar a matéria de uma maneira mais aprofundada do que exatamente o Logos. O Aristóteles é responsável pelo estudo das substâncias, pelo que é substantivo, enquanto que o Platão está muito mais no mundo abstrato, no mundo do que é ideal, ok? O que isso tem a ver em termos de caos e cosmos na perspectiva histórica da cultura ocidental? Na cultura ocidental, principalmente a partir da institucionalização da Igreja Católica, a Igreja Católica usou muito mais o que Aristóteles falou do que o que Platão falou. Tem aquele vídeo, aquele livro, O Nome da Rosa, que é um exemplo de quando as pessoas descobrem que Platão é mais lambem o livro e morrem, porque Platão, ele tinha uma perspectiva que não estava de acordo com os cânones da Igreja Católica naquele momento. O que é que tem de importante nessa parte da cosmologia na parte de Aristóteles? Aqui a gente tem quatro princípios atuando dentro desse mundo terráqueo e um outro atuando na mecânica celeste. Esse princípio vai sendo elaborado por vários seguidores dessa doutrina, dessa corrente aristotélica, e isso só vai ser mais ou menos contestado com Copérnico. Então, de um certo sentido, só com Kant a gente contestou de uma maneira mais substancial o paradigma platônico, e só com Copérnico a gente conseguiu contestar de uma maneira, pelo menos setorial, o paradigma aristotélico. O que Aristóteles e Platão têm a ver com essa história toda? Racionalismo, você pode botar como uma influência formidável de Platão. Materialismo, como uma influência formidável de Aristóteles. Cientificismo é uma mistura da perspectiva da racionalidade diante da matéria. Pragmatismo, isso já é uma postura um pouco mais moderna. Verdade é uma palavra relacionada ao mundo do Platão. E essa clivagem de matéria versus espiritualidade é algo que está perfeitamente dentro desse mundo da filosofia grega, que a gente chama de clássica, porque a gente privilegia essas visões, certo? Dentro do mundo grego, existia um infinito de possibilidades. Só que institucionalmente, sempre que a gente chama alguma coisa de clássicos, clássicos do Ayurveda, por exemplo, ah, o Tcharak, não sei o que e tal, isso significa que existe uma doutrina por detrás, dizendo que esses a gente se afina, outros não. Então, por exemplo, se a gente no Ayurveda pega mais o vai-bata em vez do Tcharak, ou pega o Sushuta, e diz aquele é o clássico, o resultado é completamente diferente do que vai sair embaixo. Quando a gente pega o Platão e o Aristóteles e a gente diz que eles são os maiores nomes da filosofia grega, significa que eles estruturam a institucionalidade da nossa cultura de uma maneira onde a gente nem percebe o quão importante é a palavra ordem na nossa vida. Ok? Por quê? Para sintetizar esse ponto fundamental, o cosmos é o resultado do processo de afastamento do caos. Sempre que você gera mais ordem, você sai do caos. E sempre que você se aproxima da desordem, você está perdendo a coesão lógica da coisa. Certo? E é através do logos que você acessa o ideal. E é o divino. É através da nossa psique que a gente acessa o mundo das ideias. Mais puras. Então, a gente precisa entender que o divino, a cultura ocidental, está atrelada ao processo de razão. A vivência do divino é através da filosofia dentro da cultura grega. Ok? Dentro dessa cultura grega que a gente chama de classe. No cristianismo, isso vai ficar um pouco diferente. Vai haver uma junção entre que, ao logos, vai ficar responsável por a gente ter a clareza das ideias no mundo material. E o catolicismo vai ser o bastião da nossa tranquilidade espiritual. Que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. Porque no cristianismo, a ideia de caos através do apocalipse também é presente. Certo? Então, o mundo romano, onde o catolicismo, numa primeira forma, se institucionalizou, não o cristianismo, né? O cristianismo ainda tem várias vertentes, mas o catolicismo é um fenômeno romano. Ponto. Simples assim. É o bispo de Roma, que é o Papa. Ele tem uma influência fortíssima do mundo grego. Certo? Então, entendam da seguinte forma. Existe um império militar com uma estrutura de organização burocrática fantástica, chamado Roma. Existe uma vertente cultural filosófica grega, impuindo esse mundo. Inclusive, o mundo dos deuses, ali onde está a espiritualidade. Existe uma outra vertente entrando nessa história, que é o cristianismo, que depois, no momento, o Constantino se converte e transforma aquilo na religião de Estado. Essas duas coisas se misturam de uma maneira um tanto caótica e formam o paradigma que a gente chama de ocidental. Sendo que esse caótico aqui, ele tem elementos coesivos e tem elementos disruptivos que convivem de uma maneira em tensão. Certo? Que é um ponto que a gente vai seguir com essa palavra. Tensão. O princípio ontológico da filosofia ocidental ante a perspectiva espiritualista da visão védica. Caralho. Nossa. De novo. Desespera. O princípio ontológico da filosofia ocidental. Filosofia ocidental, a princípio, eu acho que a gente já conversou um pouco, ante a perspectiva espiritualista da visão védica. Eu vou apresentar aqui um pouco de um quadrinho para a gente ambientar. Eu não vou fazer em todo, porque foge um pouco desse escopo daqui. Mas, basicamente, a gente quer entender a diferença do qual é o ponto fundamental na vida. Ok? Ontologia está relacionada a essa pergunta assim, o que é o ser? Certo? Definida essa palavra. Epistemologia é a pergunta é, o que é o conhecimento? Ontologia é uma palavra que, a parte de cosmologia e cosmogonia, também estão dentro desse campo de estudo. Certo até aqui? Valendo? Então, vamos lá. Basicamente, na cultura ocidental, já definindo, cultura ocidental como uma mistura entre aquelas influências gregas, filosóficas, romanas, institucionais e espirituais do catolicismo, vamos colocar algumas coisas assim. Vamos botar aqui ocidente. e aqui, oriente. Algumas eu vou só falar, outras eu vou... Eu botei esse traço traçajado aqui, porque essas coisas, em um certo sentido, em algumas vezes se comunicam. Uma ideia passa de um lado para o outro. É... O que é fundamental na nossa cultura ocidental? O tempo e o espaço... O tempo e o espaço... Eles são... finitos. O que significa? O universo ainda tem o início. Ele vai ter o final. Ok? Isso já gera um temor. Diante do fim da existência. Certo? Na cultura oriental, via de regra, o início ainda não existe, e nem o final. Porque... A ideia é de que o fluxo... da vida... da vida... é circular. Logo, não existe... uma... problemática de que você tem que se salvar. Ou que você tem que... é... tomar cuidado porque você vai morrer. Certo? No final... daqui da nossa vida, há um julgamento. de acordo com as suas ações. E aqui, na perspectiva do Oriente, há um processo que só termina através... de um processo de... liberação... da identificação com a matéria, que a gente chama de moksha. Ok? Dentro do Ocidente, a verdade, ela é revelada... pelos profetas. Isso depois eu vou falar mais no próximo encontro. Enquanto que aqui, o que é fundamental, é... é... descoberto... internamente. O que é mesmo esse moksha? Já vai. Internamente. Então, o que é o objetivo da cultura ocidental dentro de um paradigma católico? é... você, no final, terá... salvação. Ok? Palavra da salvação. Evangelico, não sei o que e tal. É claro que, hoje em dia, a gente não tem um contato tão forte, institucional, pelo menos aqui na zona sul do Rio de Janeiro, com a perspectiva do Evangelho. Mas eu me lembro, quando eu ia da... prática de yoga lá no Dona Marta, aparecia lá o microfone da comunidade, Bom dia, comunidade! Palavra da salvação. E começava o dia com o que nem hoje em dia, sei lá, Bom dia, Brasil, ou qualquer coisa nesse sentido, certo? Então, a gente tem que entender que, por mais que a gente se considere não praticante em termos católicos, no final da nossa vida, ainda existe uma programação mental, assim, o que será que vai acontecer quando eu morrer? Quem é que não se coloca essa pergunta? Dentro da perspectiva ocidental, mesmo que a gente procure na ciência o que acontece, a gente tem uma perspectiva de que você morre. Sendo que na perspectiva oriental, você não morre, você só recicla. Você vai... O processo de transmigração de almas que ainda estava dentro da filosofia grega, ali em discussão, num determinado momento, o cânone católico tirou isso de pauta. A única pessoa que, em um certo sentido, reencarnou, foi Jesus, e ele é exceção, porque ele é filho de Deus, então ele pode. Mas, de resto, ninguém mais pode isso. Ok? Certo? Então, dentro da... A técnica de um próprio copo. Dentro da perspectiva católica, e não dentro da perspectiva cristã, o cristianismo não é contra isso. Tanto é que o espiritismo é uma doutrina cristã, que acredita no processo de reencarnação. Mas o catolicismo, ele é contra, dogmaticamente, a ideia da reencarnação. Porque existe um julgamento final. E até lá, fica todo mundo em stand-by, no freezer cósmico, esperando o dia do apocalipse. Para a ressurreição final. Mas acho que o pior mesmo, desse negócio da diferença que eu vejo, não sei nem se é da pessoa pensar na morte. Mas é, tipo assim, eu vejo, todo mundo pensa em casos que faz tudo certo, racionalmente certo, e as coisas não acontecem como, como na matemática, com mais um, são dois. E aí, tipo assim, aí vem aquela insatisfação. Porque não é capaz de aguçar outros sentidos e ver que há coisas além, né? Sim, porque a ideia é de que o mundo material, ele é regido pelo mundo material. Dentro da nossa cultura, se você leva de A para B, o resultado tem que ser, necessariamente C. O problema é que nem sempre C sai. E aí, quando você fala assim, pô, mas eu fiz aquilo tudo certinho, estudei o que as pessoas me disseram que tinham que estudar, como é que eu não passei na prova? Coisas desse tipo, certo? Aquela juíza, André Parchal, ela tem um livro, chamado A Vida Não É Justa. E eu gosto muito dessa bandeira que ela trouxe, assim, como a juíza falar isso, porque quem disse que uma criança não pode morrer? Quem disse que, né, que não pode... Porque isso vem na nossa cultura, principalmente através dessa perspectiva de que existe um Logos, e que a gente, conhecendo o Logos, a gente não passa pelo sofrimento, certo? Toda espiritualidade é um campo de conhecimento procurando lidar com uma palavra, sofrimento. E alívio do sofrimento. Isso pode ser do nosso corpo, como a Ayurveda, isso pode ser na nossa mente, como o Yoga, isso pode ser na nossa espiritualidade, como o Diotis, isso dentro dessa tradição hindu. Mas todas as culturas, elas entendem que sofrer não é uma palavra muito agradável, certo? E a espiritualidade é como lidar com o sofrimento, como lidar com a dor para quem não seja sofrimento. O Diotis é o quê? O Diotis é o caminho dentro da filosofia, dentro do mundo verde, onde você começa a conhecer qual é o princípio que reencarna e que nesse momento agora aqui está como o Tiago. Mas o Tiago não é exatamente o princípio de vida fundamental, ele é a expressão de um processo de eras que agora se identifica com esse corpo. Então, Diotis é olhar qual é o mainframe atrás do que agora está aparecendo esse aplicativo chamado Tiago. Entendeu? O Yoga nem o Ayurveda estão exatamente olhando muito para esse ponto. Bom, o importante aqui, vamos voltar àquela frase gigantesca. Princípio ontológico da filosofia acidental ante a perspectiva espiritualista da visão védica. O que a gente aqui quer ressaltar? Como já foi dito no round anterior, aqui há uma clivagem entre corpo versus espírito. Enquanto que nesse lado de cá, corpo e espírito é um complexo integrado com, dentro da perspectiva védica, com um nome chamado aqui em cima, prana, como elemento sintético de tudo. Certo? Então, dentro, consequências pragmáticas disso, dentro da cultura védica, assine o canal e receba gratuitamente nossas atualizações sobre eventos e cursos. Namastê! E aí, e aí,